DJ GELDO, divulgações, o melhor violenta. Aqui você curte som as melhores, GELDO CD. GELDO CD, o melhor de beberibir. De maldário pra todo o Brasil, André Viana ao vivo. Estou apaixonado por você, Meu maior desejo é de ter. Você virou minha cabeça, Você invadiu meu coração, Com a força de um furacão, Vem pra mim, antes que eu enlouqueça. Por você eu roubo o mundo, Tudo em um segundo, perco a razão. Faço um monte de beijos, Melhor brega, Renato, Vem do passado, André Viana ao vivo. Sou louco por teu sorriso, E tudo que preciso, É com você sonhar. Quero prova do teu beijo, Sempre que eu te vejo, Só penso em te amar. Estou apaixonado por você, Meu maior desejo é de ter. Você virou minha cabeça, Você invadiu meu coração, Com a força de um furacão, Vem pra mim, antes que eu enlouqueça. Um beijo abraço, Pra toda a galera lá de Chano Conselho, Também ao meu amigo e irmão Maurício. Pelo abraço, meu brother. Ao Edson, ao Israel, toda a galera, vamos lá. DJ Totototopo. Você roubo o mundo, Tudo em um segundo, perco a razão. Faço um monte de besteira, Fico na doideira, Por essa paixão. Sou louco por teu sorriso, Sou louco por teu sorriso, E tudo que preciso, É com você sonhar. Quero prova do teu beijo, Sempre que eu te vejo, Só penso em te amar. Canta, pau d'alho! Estou apaixonado por você, Tá lindo! Meu maior desejo é de ter, Você virou minha cabeça, Mais uma vez, Você invadiu meu coração, Com a força de um furacão, Vem pra mim, Antes que eu enlouqueça. Deixa comigo! Estou apaixonado por você, Meu maior desejo é de ter, Você virou minha cabeça, Você invadiu meu coração, Com a força de um furacão, Vem pra mim, Antes que eu enlouqueça. É o doce de, O melhor de Beberibe. Eu descobri, Amor em teu olhar, Sou tão feliz, E quero até gritar, Quero ao vento, Espalhar, Ao mundo vou contar. Quando te vi, Queria te dizer, Que para mim, Eras meu bem querer, Nos seus olhos, Eu achei, Razão para viver. Quando saímos, Lado a lado, No jardim, Senti que o mundo, Fora feito, Para mim. É teu amor, Que faz com que eu, Me sinta assim, E a vida, Ao teu lado, Não tem mim. E nós que fazemos, A chama do brega, Temos a honra, E o prazer, De contar com a participação, Do meu amigo, Ribamar José. Ok Davidson, O prazer, O prazer, É todo mundo, Poder cantar, Com esta banda maravilhosa. Quando saímos, Quando saímos, Lado a lado, No jardim, Senti que o mundo, Fora feito, Para mim. É teu amor, É teu amor, Que faz com que eu, Me sinta assim, A vida, Ao teu lado, Não tem fim. Eu descobri, Amor em teu olhar, Sou tão feliz, E quero até gritar, Quero ao vento, Espalhar, Ao mundo vou contar. E aí Ribamar, Como é que é? Ao mundo vou contar, É com você Davidson. Ao mundo vou contar, 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 Gueldo CD só toca as melhores, As melhores. Dias principalmente... Sabe o que? Música O que todos querem é só separar nós dois Você é o que quer e vou continuar te amando E não tô nem aí para o que os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sinto pra você Dizem que eu não presto e só me meto em confusão Querem nos separar e acabar com nosso amor, tirar você de mim O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar e tirar você de mim O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar e tirar você de mim Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Tão balançada Uma rapada de amor Pode ter certeza se você eu não sou nada Você sempre será o meu eterno namorado E ninguém faz ideia do quanto eu te quero O quanto eu amo você Eu sou um retrato de mulher apaixonada Pode ter certeza se você eu não sou nada Pode ter certeza se eu não sou nada Pode ter certeza se eu não sou nada Querem nos afastar e tirar você Querem nos afastar e tirar você de mim Querem nos afastar e tirar você de mim Eu quero só você Vou arrancar do meu diário As folhas que escrevi Falando de você Vou arrancar do meu diário As folhas que escrevi Falando de você Vou devolver a sua foto Pra não olhar Pra te esquecer Eu vou tirar Eu vou tirar Você de mim Nas suas cartas de amor Vou dar um fim Se acabou Pra que guardar Lembranças suas Que me fazem chorar Vou arrancar do meu diário As folhas que escrevi Falando de você Vou devolver a sua foto Pra não olhar Pra te esquecer Eu vou tirar Eu vou tirar Decidi Decidi tirar você Da minha vida Não tem volta É pra valer Tô decidida Eu vou tirar você Decidi Decidi tirar você Da minha vida Não tem volta É pra valer Tô decidida Decidi Eu vou tirar você Eu vou tirar você Você é a mulher dos meus sonhos Foi demais Foi demais o que nós passamos Eu vou tirar você Seu seu amor Espero Eu vou tirar você Eu vou tirar você Sou seu seu amor Espero Espero Nunca te perder Um dia Eu te amo E só você Só você me traz A cura A cura Os melhores bregas do passado Você recorda Com Gueldo CD Inconfundível Eu sei você Não sou ninguém Eu sei que você também Então vamos nos amar E seremos felizes Esqueça o que passou O que importa é o nosso amor Que é tão real Como o céu e as estrelas Vou te amar Vou gritar O mundo inteiro E ouvir Que você é meu amor Por favor Não me deixes mais Não me deixes mais Não me deixes mais Você é meu grande amor Te amarei a minha vida inteira Você sabe que o nosso amor Não pode acabar Eu preciso de você É como o céu Precisa das estrelas O teu brilho no olhar É o que me faz suspirar Eu sem você Eu sem você Não sou ninguém Eu sei que você também Então vamos nos amar Que seremos felizes E esqueça o que passou O que me faz O que importa é o nosso amor Que é tão real Como o céu e as estrelas Vou te amar Vou gritar E o mundo inteiro Eu vi Que você é meu amor Por favor Não me deixes mais Não me deixes mais Você é meu grande amor Te amarei a minha vida inteira Você sabe que o nosso amor Não pode acabar Eu preciso de você É como o céu Precisa das estrelas O teu brilho no olhar É o que me faz suspirar Sem você Meu bem Eu não sei viver Você é meu grande amor Te amarei a minha vida inteira Você sabe que o nosso amor Não pode acabar Eu preciso de você É como o céu Precisa das estrelas O teu brilho no olhar É o que me faz suspirar Você é meu grande amor Te amarei a minha vida inteira Você sabe que o nosso amor Você sabe que o nosso amor Não pode acabar Eu preciso de você É como o céu Precisa das estrelas O teu brilho no olhar É o que me faz suspirar É o que me faz suspirar É o que me faz suspirar Eu sonhei com você Eu sonhei com você E foi tão bom o amor O que você me falou Eu não esqueço Aquelas frases de amor Guardei no meu coração Não sei por que você Não sei por que você se foi Nem disse adeus Não sei por que você 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 E foi até o meu coração E foi theo Quero embora sem dizer É te amar Mas não faz isso Eu quero o teu amor, amor, amor E o que eu preciso É te amar Mas não faz isso Eu quero o teu amor, amor, amor E o que eu preciso É te amar É te amar É te amar Gael, do CD Vou aqui pegar A gente nunca vai deixar de se amar Você vai ser pra sempre o meu grande amor É só a fase, mas vamos superar O nosso amor apenas só começou Dá um tempo só pra gente pensar Mas não me esquece nesse tempo Amor, lembra que você vai ter que voltar Pra colher os frutos que a gente plantou Não chora Quando a saudade for te procurar Não importa a hora nem lugar Me liga que vou te encontrar Aí você vai ver Que não há distância Que separe Eu e você O nosso amor não vai acabar assim Não, não, não Você nem ama Está marcado em mim No meu coração A gente briga Mas canção é assim Meu amor Sempre rola essas fases ruins Mas não acabou Mas não acabou Mas não acabou Mas não acabou Funk pega A gente nunca vai deixar de se amar Você vai ser pra sempre o meu grande amor É só a fase, mas vamos superar O nosso amor apenas só começou Dá um tempo só pra gente pensar Mas não me esquece nesse tempo Amor Lembra que você vai ter que voltar Pra colher os frutos que a gente plantou Não chora Quando a saudade for te procurar Não importa a hora nem lugar Me liga que vou te encontrar Aí você vai ver Que não há distância Que separe Eu e você O nosso amor não vai acabar assim Não, não, não Você nem ama Está marcado em mim No meu coração No meu coração A gente briga Mas canção é assim Meu amor Sempre rola essas fases ruins Mas não acabou Mas não acabou Mas não acabou Mas não acabou A gente se ama É só uma briga Mas não acabou É só uma briga Você brincando Você brincou Você brincou Não quero mais O seu amor Não entendi Por isso Por isso peço que você Desapareça de uma vez Adeus Não volte aqui Juro que prefiro assim Sei que vou sofrer Sei que vai doer Mas sei que é muito difícil Eu sei Mas você sempre quis isso Notei Nessa história só foi eu quem amei Não fui amada Sempre fui apaixonada Nada sofri Na calada da noite chorei Só depois de um ano que percebi Fui enganada De tsunami Essa noite vamos fazer Um ano que estamos juntos Sei que isso pra você Não é muita coisa Entendo Você brincou Não quero mais O seu amor Não entendi Por isso peço que você Desapareça de uma vez Adeus Adeus Não volte aqui Juro que prefiro assim Sei que vou sofrer Sei que vai doer Mas sei que isso é Adeus Sei que é muito difícil Eu sei Mas você sempre quis isso Notei Nessa história só foi eu quem amei Não fui amada Sempre fui apaixonada Sofri Na calada da noite chorei Sofri Só depois de um ano que percebi Fui enganada Tsunami Adeus Adeus Não volte aqui Juro que prefiro assim Sei que vou sofrer Sei que vai doer Mas sei que isso é Adeus Não volte aqui Juro que prefiro assim Sei que vou sofrer Sei que vai doer Mas sei que isso é Adeus 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 Quando te vejo Sigo frio e o meu coração Desesperado Você sempre está dizendo não Fala pra mim Que eu não mereço toda essa dor Não faz assim Não me deixe aqui No frio da solidão Se você sentir a dor Vou sentindo, vai voltar E as lágrimas que você vê caindo Vão secar Se você sentir a dor Vou sentindo, vai voltar Que as lágrimas que você vê caindo Vão secar De amor De amor De amor Te cura essa dor De amor De amor Oh, 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 oh De amor De amor De amor De amor De amor Fala pra mim Eu não mereço Eu não mereço toda essa dor Não faz assim Não faz assim Não me deixe aqui O frio da solidão O frio da solidão Se você sentir a dor Vou sentindo, vai voltar E as lágrimas que você vê caindo Vão secar Se você sentir a dor Doce em que, vai voltar E as lágrimas que você vê caindo Vão secar De amor De amor De amor Vem cura essa dor De amor De amor Se você sentir a dor Doce em que, vai voltar E as lágrimas que você vê caindo Vão secar Se você sentir a dor Doce em que, vai voltar E as lágrimas que você vê caindo Vão secar De amor De amor De amor Me cura essa dor De amor De amor Que é o doce em que só toca as melhores As melhores Vire louco Não fique assim tão triste Pare de chorar A felicidade existe É só procurar Deixa esse papel de boba Ele só quer você Pelo simples prazer De te usar Se você quer saber Ele nunca vai te amar Meu amor Meu amor Não fique assim tão triste Pare de chorar A felicidade existe A felicidade existe É só procurar Deixa esse papel de boba Ele só quer você Pelo simples prazer De te usar Se você quer saber Ele nunca vai te amar Ele nunca vai te amar Meu amor Veneza brasileira Não fique assim tão triste Pare de chorar A felicidade existe A felicidade existe É só procurar Deixa esse papel de boba Ele só quer você Pelo simples prazer De te usar Se você quer saber Ele nunca vai te amar Meu amor Meu amor Meu amor Que eu sou Que eu sou Te conheci bebendo na mesa de um bar Todo mundo era dono de você Seu corpo parecia um artigo de vitrine Quem chegava te olhava, logo queria te tocar O seu coração era como um quarto de hotel Não tinha hora nem minutos, estava sempre a esperar A chegada de mais um E passava a noite vendendo seu corpo Sem saber que tão perto tinha um homem tão louco Por seu amor, que te amei, te dei o meu nome Fiz você minha mulher Mas você não suportou a vida que eu te dei E voltou pra mesa daquele bar Mulher, mulher Você não soube dar valor a quem só fez te amar Mulher, mulher Você não soube dar valor a quem só fez te amar Chama do velho E passava a noite vendendo seu corpo Sem saber que tão perto tinha um homem tão louco Por seu amor, que te amei, te dei o meu nome Fiz você minha mulher Mas você não suportou a vida que eu te dei E voltou pra mesa daquele bar Mulher, mulher Mulher, mulher Você não soube dar valor a quem só fez te amar Mulher, mulher Você não soube dar valor a quem só fez te amar Mulher Gueldo CB só toca as melhores As melhores Mulher A vida não tinha sentido algum para se viver De repente surgiu em minha frente você pra me convencer Que a vida Que a vida é para quem só fez te amar Não importa o que está perto ou distante Mas eu faço questão de ficar com você todo instante Anjo bom Anjo bom que apareceu na minha vida Anjo bom que me mostrou uma saída Anjo bom que apareceu na minha vida Anjo bom que me mostrou uma saída 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 Minha vida não tinha sentido algum para se viver De repente surgiu em minha frente você pra me convencer Que a vida é para quem ama, não importa estar perto ou distante Mas eu faço questão de ficar com você todo instante Anjo bom que apareceu na minha vida Anjo bom que me mostrou uma saída Anjo bom que apareceu na minha vida Anjo bom que me mostrou uma saída E acabar de vez com a minha solidão Anjo bom vai ficar para sempre no meu coração E acabar de vez com a minha solidão Anjo bom vai ficar para sempre no meu coração E acabar de vez com a minha solidão Anjo bom vai ficar para sempre no meu coração Vá, mesmo que eu soprar, pode ir Mas quando voltar não estarei afim A te esperar, nesse lugar Você não vai me encontrar Você disse que me amava E eu de pouco acreditava Nesse seu falso amor Que tanto me enganou Vá, eu agora não te amo mais Já não sou aquele bobo rapaz Que você me enganou Com palavras de amor Mas não se esqueça Que eu sempre te amei Que eu não mereça Tudo que você me fez Quem me fez Quem me fez Quem me fez Paixão brasileira Vá, mesmo que eu soprar Pode ir Mas quando voltar não estarei aqui A te esperar, nesse lugar Nesse lugar Você não vai me encontrar Você disse que me amava Eu de pouco acreditava Nesse seu falso amor Que tanto me enganou Vá, eu agora não te amo mais Já não sou aquele bobo rapaz Que você me enganou Com palavras de amor Mas não se esqueça Que eu sempre te amei Eu não mereça Tudo que você me fez Que 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 eu do CD O melhor de beberibi Põe que pega Peguei sua foto, comecei a chorar E lembro dos momentos que passamos juntos Vou tentar te esquecer, mas tá tão difícil A saudade aperta e eu começo a sofrer Das lágrimas que caem em meu rosto Eu sei que foi em vão Vou pedir pra Deus pra te esquecer Não aguento mais sofrer Um dia você vai chorar Um dia você vai sofrer Um dia eu vou ser feliz Vou te ver chorando por mim Vou te ver sofrendo por mim Mas acabou Um dia você vai chorar Um dia você vai sofrer Um dia eu vou ser feliz Vou te ver chorando por mim Vou te ver sofrendo por mim Mas acabou Peguei sua foto, comecei a chorar E lembro dos momentos que passamos juntos Vou tentar te esquecer, mas tá tão difícil A saudade aperta e eu começo a sofrer As lágrimas que caem em meu rosto Eu sei que foi em vão Vou pedir pra Deus pra te esquecer Não aguento mais sofrer Não aguento mais sofrer Um dia você vai chorar Um dia você vai sofrer Um dia eu vou ser feliz Um dia eu vou ser feliz Vou te ver chorando por mim Vou te ver sofrendo por mim Mas acabou Um dia você vai chorar Um dia você vai chorar Um dia você vai sofrer Um dia eu vou ser feliz Vou te ver chorando por mim Hoje eu vou ser feliz Vou te ver sofrendo por mim Mas acabou Como é que prega? Porque me deixou, me abandonou Você me enganou, não queria nada comigo Porque me deixou, me abandonou Você me enganou, não queria nada comigo Você me usou, e agora quer voltar Mas eu não quero, eu não quero mais te amar Você me usou, machucou um coração Que não merecia acabar na solidão Agora chore por mim Sofra por mim Morra por mim Não preciso mais de você Agora chore por mim Chore por mim Sofra por mim Sofra por mim Morra por mim Não preciso mais de você No chão de batom Você me usou, e agora quer voltar Mas eu não quero, eu não quero mais te amar Você me usou, machucou um coração Que não merecia Que não merecia Acabar na solidão Agora chore por mim Agora chore por mim Sofra por mim Sofra por mim Morra por mim Não preciso mais de você Agora chore por mim Agora chore por mim Sofra por mim Sofra por mim Morra por mim Não preciso mais de você Agora chore por mim Sofra por mim Sofra por mim Sofra por mim E essa noite eu vou se pôr na sua Toda no ar Toda no ar Toda no ar Você vai provar do meu batom Vai ser bom 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 Eu quero ver o sol brilhar Leitado ao teu lado Ai, faça de mim o que quiser Meu nervo safado Eu quero te tocar Vem me fazer sonhar Vem pra mim Eu estou aqui Pra você Eu quero só você Quero te dar pra ver Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Que faz uma mulher Feliz Essa noite eu vou ser toda sua Toda no ar 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 Essa noite eu vou ser toda sua Toda no ar, toda no ar, toda no ar Você vai provar do meu batom Vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom Ai, 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 não é bom demais Ai, 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 não é bom demais Vai fábam demais Vai fábam demais Ai, 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 não é bom demais Ai, ai, i-ai, não é bom demais Você jurou pra mim que vai me amar Eu não consigo mais me esperar A ânsia foi maior e me entreguei A outro alguém Passamos uma noite de amor Nossos corpos se envolvendo foi tão bom Você jurou demais e não me deu amor O homem que eu encontrei me fez feliz Me abriu todas as portas do amor Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas do amor O homem que eu encontrei me fez feliz Me abriu todas as portas do amor Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas do amor E me mostrou o prazer do amor O que sou foi tão bom amor O homem que eu encontrei me fez feliz O homem que eu encontrei me fez feliz Me abriu todas as portas do amor Me abriu todas as portas do amor O homem que eu encontrou O homem que eu encontrei me fez feliz Me abriu todas as portas do amor Me abriu todas as portas do amor E me mostrou E me mostrou o prazer do amor O que sou foi tão bom amor O homem que eu encontrei me fez feliz O homem que eu encontrei me fez feliz Por isso eu encontrei me fez feliz Por isso eu digo não, 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 não Eu tenho medo de me envolver Me entregar inteira pra você De novo machucar meu coração Por isso eu digo não, 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 não Assim eu tento esconder O desejo de ficar contigo Brigando com meu coração Eu sempre digo não, 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 não Assim eu tento esconder O desejo de ficar contigo Brigando com meu coração Eu sempre digo não, 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 não Não, 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 não Carícias Você só tá querendo conhecer Usar meu corpo pra sentir prazer Depois vai me jogar Depois vai me jogar na solidão Por isso eu digo não, 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 não Eu tenho medo de me envolver Me entregar inteira pra você De novo machucar meu coração Por isso eu digo não, 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 não Assim eu tento esconder O desejo de ficar contigo Brigando com meu coração Eu sempre digo não, 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 não Assim eu tento esconder O desejo de ficar contigo Brigando com meu coração Eu sempre digo não, 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 não Assim eu tento esconder O desejo de ficar contigo Brigando com meu coração Eu sempre digo não, 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 não Que é o Dúcido O melhor de beber e beber Revelando o sucesso Roque, som, roque, toque Nosso amor é o mar Um sono entardecer Eu sou o mar Tudo pra você Nosso amor é o mar Um sono entardecer Eu sou o mar Tudo pra você Se precisa de alguém Se precisa de alguém Lembre de mim Pode me chamar Que esse alguém sou eu Se precisa de mim Vou te encontrar Aonde estiver Ou em qualquer lugar Acender juntos Essa paixão Fazer o que muda o coração Mas nunca esqueça Que esse alguém sou eu Acender juntos Essa paixão Fazer o que muda o coração Mas nunca esqueça Que esse alguém sou eu Que esse alguém sou eu Você A noitinho A noitinho Do Recife Se precisa de alguém Se precisa de alguém Lembre de mim Pode me chamar Pode me chamar Mas nunca esqueça Que esse alguém sou eu Eu Acender juntos Essa paixão Fazer o que muda o coração Mas nunca esqueça Que esse alguém sou eu Nosso amor Nosso amor é o mar Um sono entardecer Eu sou do mar Todo pra você Nosso amor é o mar Nosso amor é o mar Um sono entardecer Eu sou do mar Todo pra você Nosso amor é o mar Um sono entardecer Eu sou do mar Pode parecer clichê Pode parecer clichê Mas amor Eu e você Como a lua E o mar Tem que acontecer Tem que acontecer Se a gente se perder Eu não quero nem saber Esse amor Tá no ar Tem que acontecer Tem que acontecer Tem que Igual nós dois não tem E você faz tão bem Faz tão bem Que eu tô querendo Te roubar um beijo E Você é louco por mim Quando a gente se encontra É assim Não tem fim Não tem fim Esse é o nosso desejo Quando a noite chegar Vou pegar você Se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Quando a noite chegar Pode parecer clichê Pode parecer clichê Mas amor Eu e você Como a lua E o mar Tem que acontecer Tem que acontecer E vai acontecer Então vem Que igual nós dois não tem E você faz tão bem Faz tão bem Que eu tô querendo Te roubar um beijo E você é doida por mim Quando a gente se encontra É assim Não tem fim Esse é o nosso desejo Quando a noite chegar Vou pegar você Se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Quando a noite chegar Vou pegar você Se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra satisfazer Meu ego Eu vou satisfazer Meu ego Deixa eu satisfazer Meu ego Eu vou pegar você Meu ego Meu ego Se você pensasse Um pouco em nós dois Nos nossos momentos De tantas emoções Noite bem fria Onde tudo rolou Na beira da praia Você se entregou E hoje só me resta chorar Vem pensar Dói demais Difícil é acreditar Que você não vem mais E hoje só me resta chorar Vem pensar Vem pensar Dói demais Difícil é acreditar Que você não vem mais Foi tudo tão lindo Você me abraçou Me deu um beijo caliente Você Que me encantou Pensei que era Pra sempre Todos aqueles beijos Aqueles abraços Você deitada na cama Do meu quarto Mas todos meus sonhos Foi por água abaixo Só me resta chorar Vem pensar Vem pensar Dói demais Difícil é acreditar Que você não vem mais E hoje só me resta chorar Vem pensar Dói demais Difícil é acreditar Que você não vem mais E hoje só me resta chorar Vem pensar Dói demais Dói demais Difícil é acreditar Que você não vem mais E hoje só me resta chorar Vem pensar Dói demais Difícil é acreditar Que você não vem mais É affordável Dói demais A CIDADE NO BRASIL Eu descobri que o amor não é como a paixão Pois quando te encontrei se foi a solidão Jamais imaginei amar alguém assim Depois do beijo foi como um vulcão em mim Por outras eu me apaixonei, mas nada sério A história foi que desvendei esse mistério Você não é criança e entende bem E eu te amo mais do que ninguém E a plenitude é o nosso amor Que explode em nossos corações E isso me faz reviver E gritar que amo você E a plenitude é o nosso amor Que explode em nossos corações E isso me faz reviver E gritar que amo você E a plenitude Eu descobri que o amor não é como a paixão Pois quando te encontrei se foi a solidão Jamais imaginei amar alguém assim Depois do beijo foi como um vulcão em mim Por outros eu me apaixonei, mas nada sério Agora foi que desvendei esse mistério Você não é criança e entende bem E eu te amo mais do que ninguém E a plenitude é o nosso amor Que explode em nossos corações E isso me faz reviver E gritar que amo você E a plenitude é o nosso amor Que explode em nossos corações E isso me faz reviver E gritar que amo você É impossível ouvir da minha Viver sem meu calor É impossível ouvir da minha Viver sem meu amor E a plenitude é o nosso amor Que explode em nossos corações E isso me faz reviver E gritar que amo você E a plenitude é o nosso amor Que explode em nossos corações E isso me faz reviver E gritar que amo você E a plenitude é o nosso amor Que explode em nossos corações E isso me faz reviver E gritar que amo você E a plenitude é o nosso amor E a plenitude é o nosso amor Que explode em nossos corações E a plenitude é o nosso amor E a plenitude é o nosso amor E a plenitude é o nosso amor Foi a solidão E por que me chamas? Por que me indesejas? Se teus pensamentos andam tão errantes Eu te quero tanto, e por que será? Poucos tentam juntos reatar o las E se no futuro vier uma barreira Eu não tenho medo, quero-te ao meu lado Não me ames, por que pensas que pareço diferente? Tu não sabes que preciso ter teu corpo sempre junto Não me ames, que entendo a mentira que seria Se teu amor não mereço, não me ames Mas quero-te outro dia Não me ames, por que estou sofrendo? Por que cai meu mundo? Por que estou sozinho? Por que não devemos? Somos um mistério E tu partirias Vejo em teus olhos hoje Não me ames, por estar sofrendo Dentro de uma guerra Todo arrependimento Não me ames, se tu não desejas Ter-me toda tua Juntos viveremos sobre o mesmo céu Não sou o que eu dizer, ti Ao te ver voltar Se a gente quer Deve preservar Tu e eu seguiremos juntos novamente Mas te necessito Sozinha Não me deixes Não me deixes Não me deixes Não me escute Se te digo não me ames Não me deixes Não machuque Meu coração ao dizer que não me amas Não me ames Não me ames Por orgulho Minha amargura derramei Sabes que eu não posso Que sem ti Eu sempre sofrerei Não me ames Pois já fui sofrido O meu coração Que se entregou pra te sincero Não me ames Não me ames Para esquecer de Todo dia triste Quero que me ames sempre Não me ames Juntos voltaremos Um sempre com o outro Seguiremos sempre juntos Esse amor É como a luz que vai Traz aos corações Toda emoção Perdoa-me Não, não, não O que eu vou fazer? Que eu vou fazer? Uma eterna paixão Eu te juro que perdi toda razão Perdi a noção do tempo por engano Quis pra minha vida Um casal eterno Por pensar que era A astro do teu filme de amor Vivo entre celas Coordenado e jogado a solidão Pensando que um dia Foi minha rainha E por tudo isso Peço não me esqueçar Aprendi que a solidão castiga Se tu não estás Não tem sentido a vida Só te peço Os teus lábios bem molhados E volte a me amar Perdoa-me Já não sinto pena Só dói as feridas Encerrado por completo Meu amor É um sentimento Amarco e escuro Do qual eu não quero Nunca mais provar Tu chegaste para pedir meu perdão Deixa eu te dizer Que eu não sou de pedra Eu não sou tão safada quanto ela Saia da minha mesa Por favor Não me peças mais Queira-me Não vou voltar atrás Perdoa-me Você é muito traiçoeiro Não posso voltar jamais Me restou de ti Nada mais Uma oportunidade Me deixassem no sufoco Com as suas crueldades Nem carinho restou Eu sou teu rei Não vou pra fazer Vai embora porque meu corpo Entreguei pra outro mar Perdoa-me Não, não, não O que eu vou fazer? Perdoa-me Não, não, não O que eu vou fazer? Aprendi que a solidão castiga Se tu não estás Não tem sentido a vida Eu não sou tão safada quanto ela Saia da minha mesa Por favor Não me peças mais Queira-me Não vou voltar atrás Perdoa-me Você é muito traiçoeiro Não posso voltar jamais Me restou de ti Nada mais Uma oportunidade Me deixassem no sufoco Com as suas crueldades Nem carinho restou Eu sou teu rei Só a escuridão O que eu vou fazer? Vai embora porque meu corpo Entreguei pra outro mar Perdoa-me Não, não, não O que eu vou fazer? Perdoa-me Não, não, não O que eu vou fazer? Não me peças mais Queira-me Não vou voltar atrás Perdoa-me Você é muito traiçoeiro Não posso voltar jamais Me restou de ti Nada mais Uma oportunidade Me deixassem no sufoco Com as suas crueldades Nem carinho restou Eu sou teu rei Só a escuridão Não vou tua fazer Vai embora porque meu corpo O entreguei pra outro mar Perdoa-me Não, não, não O que eu vou fazer? Perdoa-me Não, 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 não Não vou tua fazer Eu sou teu rei Eu sou teu rei Eu sou teu rei Eu sou teu rei É assim que sofre uma mulher Na dor de uma separação Sem explicação Por que partiu assim, sem mais nem menos, sem pensar Deixando tanto frio no nosso rio, no nosso lar Será que foi tão grave? Eu não mereço a explicação Até chego a pensar que você não tem coração Hoje às vezes é bom pensar antes de falar Eu tenho um coração, mas vou por outro em seu lugar Com a sua ignorância e o seu modo de agir Quem me magoou e me obrigou, age assim com você Amor, perdoa, vai Já te falei, não volto atrás Não chance a mim Nunca, jamais E se eu jurar Não venho mais Não é assim Pare um pouco pra pensar Chegue mais perto pra escutar Tum, tum, tum Pode escutar Tum, tum, tum Meu coração é de chamar Tum, tum, tum Pode escutar Tum, tum, tum Meu coração é de chamar Pode sentir nossa padalação DJ, DJ, DJ Ei, ei Esse tem a habilitação de DJ Esse tem a habilitação de DJ Enlouqueceu? Você não tem coração? Fale o estresse, eu vou me explicar mais Olha, às vezes é bom pensar Antes de falar Eu tenho um coração, mas vou por outro em seu lugar Foi essa ignorância e esse modo de agir Quem me magoou e me obrigou, age assim com você Amor, perdoa lá Já te falei Não volto atrás Dê uma chance a mim Nunca, jamais E se eu jurar Não venho mais Não é assim Pare um pouco pra pensar Chegue mais perto pra escutar Tum, tum, tum Pode escutar Tum, tum, tum Meu coração é de chamar Tum, tum, tum Pode escutar Tum, tum, tum Meu coração é de chamar Ah DJ, DJ, Ei Esse tem a habilitação de DJ Esse tem a habilitação de DJ Escuta Um, meu coração é de chamar Eu vou te escutar Um, meu coração é de chamar Não dá pra acreditar, você quer ir embora Por um abrigador, quer jogar tudo fora E o que a gente viveu, pra você não importa E as loucuras que eu já fiz por você Tantas vezes perdoei, mas só me fez sozinha E no primeiro erro, já quer me deixar Você não sabe amar, não soube perdoar Quem ama pedala, mas não deixou Eu vim explicar, acabou Pode ir, vou chorar Mas quem queira voltar, prometa eu vou mudar Se abrir aquela porta, então me esqueça De uma vez eu não voltar, se vir me procurar Fácil é pedir perdão, difícil é perdoar Mas quem queira voltar, prometa eu vou mudar Se abrir aquela porta, então me esqueça De uma vez eu não voltar, se vir me procurar Fácil é pedir perdão, difícil é perdoar Não dá pra acreditar, você quer ir embora Por um abrigador, quer jogar tudo fora E o que a gente viveu, pra você não importa E as loucuras que eu já fiz por você Tantas vezes perdoei, mas só me fez sofrer E no primeiro erro, já quer me deixar Você não sabe amar, não soube perdoar Quem ama pedala, mas não deixou Eu vim explicar, acabou Pode ir, vou chorar Mas quem queira voltar, prometa eu vou mudar Se abrir aquela porta, então me esqueça De uma vez eu não voltar, se vir me procurar Fácil é pedir perdão, difícil é perdoar Mas quem queira voltar, prometa eu vou mudar Se abrir aquela porta, então me esqueça De uma vez eu não voltar, se vir me procurar Fácil é pedir perdão, difícil é perdoar Mas quem queira voltar, prometa eu vou mudar Se abrir aquela porta, então me esqueça De uma vez eu não voltar, se vir me procurar Fácil a pedir, beijão difícil a perdoar Pra conhecer uma mulher, os homens são iguais Prometem dar o céu e o coração Se tem um outro alguém, juram que não Fazendo a gente acreditar no amor Quando conseguem o que quer Aí não ligam mais Você não fez tão diferente, não Depois que eu me joguei nas suas mãos Você veio me falar de outra pessoa Entre você e eu Agora estou te amando mais e mais Você me satisfaz assim de um jeito Que eu quero esse amor e tanto faz Agora estou te amando mais e mais Agora estou te amando mais e mais Você me satisfaz assim de um jeito Que eu quero esse amor e tanto faz Se tem direito Só de pensar que ela também tem O mesmo beijo e o calor que só você tem Já me deixa louca Tão louca Só de pensar que você tem alguém Eu não queria Dividir você com ninguém Já me deixa louca Já me deixa louca Tão 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 louca Paulo, da banda Swing do Amor. Nós estamos com o Rodinho, com DJ Val, que faz o melhor do pregamento. DJ Val, arrebitando com você. Explica-me por que, razão, você só quer acabar. Será que não quero esta noite ser a minha namorada? O tempo já está passando, fico desesperado. Por isso não me deste sono, quero este sofrimento. Só você não vê que minha vida não é estar do teu lado. Agora me diz que tem outro homem que quer ser teu namorado. Mas antes de você me amar, ele já estava me amando. Nosso amor é como o Roma e a Julieta, não pode ser tão grande. Por isso eu quero que você saia da minha vida. Só vem pensando que vou ficar sozinho e ele pra sempre em teus braços. É grande meu amor, mas logo por favor, eu te quero a cada instante. Eu quero que você, queira compreender que tu és minha querida. Será que ele te dar amor mais do que eu, isso não é possível. Ele não quer te amar, ele só quer te enganar, bota calma a minha alma. Não importa quanto tempo passe, serás sempre minha amada. Suíngue do amor. DJ Val Explica-me por que razão você só quer e acaba. O tempo já está passando, fico desesperado. Por isso não me deste sono, quero este sofrimento. Só você não vê que minha vida não é estar do teu lado. Agora me diz que tem outro homem que quer ser teu namorado. Mas antes de você me amar, ele já estava me amando. Nosso amor é como o Roma e a Julieta, não pode ser tão grande. Por isso eu quero que você saia da minha vida. Só a impressão é que vou ficar sozinho e ele pra sempre em teus braços. É grande meu amor, mas volta por favor, eu te quero até distante. Eu quero que você, queira compreender que tu és minha querida. Será que ele dirá? Arroma-se do que eu, isso não é possível. Ele não quer te amar, ele só quer te enganar. Volta a calma minha alma. Não importa quanto tempo passe, serás sempre minha amada. Gal do CD, o melhor de Beberibe. Vem, senhores, meu amor. Amor, senta aqui. Eu preciso desanufar. Paro de brincar com meus sentimentos. Se não quer me diga, meu amor, eu não aguento. Sei que você tem outro enquanto eu tô trabalhando. Não sei até quando eu vou ter que suportar. Toda essa dor e você não me escuta, só me deixa pra depois. Eu dizendo que te amo e que só venci nós dois. Você não tem condição de escutar meu coração, te pedindo compaixão. E que me ame também. Ah, é tudo ilusão do seu coração. A luz de nações, estás vendo coisas. Ah, é tudo ilusão do seu coração. A luz de nações, estás vendo coisas. Paro de brincar com meus sentimentos. Se não quer me diga, meu amor, eu não aguento. Sei que você tem outro enquanto eu tô trabalhando. Não sei até quando eu vou ter que suportar. Toda essa dor e você não me escuta, só me deixa pra depois. Eu dizendo que te amo e que só venci nós dois. Você não tem condição de escutar meu coração. Te pedindo compaixão e que me ame também. Ah, é tudo ilusão do seu coração. Alucinações, estás vendo coisas. Ah, é tudo ilusão do seu coração. Alucinações, estás vendo coisas. Alucinações, estás vendo coisas. Alucinações, estás vendo coisas. Ah, é tudo ilusão do seu coração. Alucinações, estás vendo coisas. Ah, é tudo ilusão do seu coração. 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 Ah, é tudo ilusão do seu coração.